Sua vez, sua vez, sua vez, sua vez Sua vez E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan Trazendo aqui mais uma aventura de Yu-Gi-Oh! Duel Links Excelente Pessoal, trazendo aqui o deck para farmar o Buzz O Buzz aqui é o rapaz do deck de zumbi E primeiramente a gente vai estar aqui utilizando um deck de rapariga Com a nossa querida terra Então resumindo, o essencial é ter 3 rapariga Se não tiver, coloca 2, certo? Se tiver só 1 rapariga, não vai dar para farmar Coloca aqui as Raime, certo? As Raime você pega no Neo Impact E as rapariga no Valkyries Rage Aqui a Piranha Army, você pega lá no Age of Discovery O Dragão Branco, o Kaiba, dá de presente para todo mundo E aqui o Hirioh, a carta que você compra lá no Mercador Você coloca 1 Aqui o Fragmento de Ganança Aqui você, no The Ultimate Rise, esse Fragmento Eu estou utilizando 3 para poder desenrolar o deck E fazer com que compre mais rápido Aqui estou utilizando Tempestade Essa carta vem do Ódio Basta você estar farmando o Ódio e trocar essas cartas Ou então você trocar lá no Ranqueado Pelo Ticket, jogando o Ranqueado, aquela carta R Estou utilizando aqui 3 Tempestade Quem tiver 2, coloca 2, se tiver só 1, coloca 1 Usando aqui o Tornado Selvagem A carta, se eu não me engano, é do Valkyries Essa carta aqui, ou é do Valkyries Rage Ou é do Neo Impact, algo assim, certo? Você pode procurar um desses 2, que vai estar lá O Tufão aqui é da Mai, level 25 Só para garantir que é a carta de defesa Prenda do Marte, lá no Compliance Você encontra a prenda Essa carta aqui é jogando contra os NPCs Com aqueles bonequinhos da rua Eles dão essa carta aqui para todo mundo O Designador do Abismo Passagem secreta Aqui no The Ultimate Rise Passagem todo mundo tem Então a gente vai, agora, desenrolar Esse deck aqui, agora, na prática Jogando contra o Bust, já no level 40 Vamos ver aqui se vai dar bom mesmo Olha lá, aqui, leve 40 Iniciando o duelo Vamos descobrir agora Descobrir agora se vai dar bom De rapariga, certo? Depois eu vou trazer Farmando Buzz Com os irmãos Paradox O Construtor do Labirinto E depois com a Besta Mística Cerberus Tá? Porque dessas três formas Dá para farmar Isso eu garanto Ele começa aqui primeiro Vamos ver se é a mão da gente Sai alguma rapariga Alguma raiminha Quarta Sagrada Importante usar essa habilidade Tem que ativar essa habilidade A mão vem boa, né? Vem uma raiminha Vem uma rapariga Vocês vão entender Por que eu coloquei Tempestade Por que eu coloquei Tornado Vocês vão entender isso, tá? Mas tá Tá continuando aqui Vem essa gameplay Vamos travar aqui Vamos travar aqui O castelo dele Que passa para ele O palhaço grosseiro O palhaço grosseiro Certo Outra rapariga Vou colocar Esta outra rapariga Agora eu vou Travar aqui Esse palhaço grosseiro Vou travar ele aqui Também com a outra Passar o turno aqui Para ele Colocar outro palhaço A piranha Vou puxar aqui Não, não tem como Não tem Vamos ver Vamos atacar ele Esse aqui Que ainda não está bloqueado Isso Aqui Isso Aí ele começou Vai começar a utilizar As bexigas Maravilhosa Começar com as gracinhas dele E tal Beleza Opa Fragmento Ativar aqui O fragmento Você clica na rapariga Você sabe Com que ela bloqueou Essa rapariga Não bloqueou Esse aqui Do meio Vou bloquear agora Esse aqui do meio Com essa rapariga Essa primeira rapariga Eu já bloqueei Os três Entendeu? Então Vamos Passar aqui Para ele Aí É O rei Dos fantasmas A animação Dele Olha que show Pompink Terminou o turno Dele Autofon Zinho Aqui Vamos Opa Sem render não Aqui Vamos Atacar aqui Pronto Travado Aí Todo mundo Travado Passar o turno Para ele No próximo A gente compra Mais duas cartas Com um fragmento Com um fragmento Da ganância Ele vai colocar Mais outra Outra Beleza Show de bola Vamos Comprar aqui Duas cartas Vamos desenrolar O deck Vamos fazer Esse deck Vamos fazer O deck Aqui Vamos acabar Aqui com as cartas O mais rápido Possível Certo Vou utilizar Essa carta Aqui Para a gente Perder mil Ponto de vida E a gente Ganhar A gente Ganhar Por duelo De revanche Vamos colocar Trevas Vou botar aqui Zumbi Cara Vamos colocar Vamos colocar Este aqui Virado Para baixo E vamos Dar Porrada Aqui Nesse Vamos dar Porrada Nesse Aqui Isso Passar o turno Aqui Para ele Tem que ter Cuidado Para não Ficar se perdendo Né Com Não Ficar se perdendo Com as Com as cartas Então É Importante Saber Administrar As cartas Na mão Para não Jogar Nenhuma Carta Fora Olha o torno Primeiro tornado Aqui O primeiro Tornado Aqui Já veio Na mão Vou Tem Três Eu vou poder Descartar Aqui Vou Vou Estar Chamando Aqui Mais uma Rapariga Para a mão Será que Está tudo Bloqueado Tá Vou Estar Chamando Aqui Mais uma Rapariga Para a mão Vou Suicidar Aqui A Raimê Isso Chamar Aqui Para Enxugar O deck Para desenrolar O deck Fazer Esse deck Correu Mais rápido Certo Aqui Vamos Finalizar O Finalizar O Torno Vamos Descartar A Raimê Cara Vamos Ver O que Ele Faz Tá Aqui Agora Vê O Dragão Branco Tá Beleza Ele Vamos Ver Aqui Comprar Duas Cartas Puxou Mais Duas O Hiryoko É Vamos Colocar Aqui O Colocar Vamos Colocar Essa Semente Vamos Colocar Vamos Ativar Aqui A Tempestade Isso Vamos Papocar Essas Bexigas Vamos Papocar Essa Daqui Isso Aí Como Destruir O Tornado A gente Pode Escolher Aqui Uma Para A gente Vamos Detonar Esse Daqui Vamos Sentar Aqui O Tufão Todo mundo Bloqueado Beleza Passar o turno Para Ele Vamos Ver O que Ele Faz A Carta É Virada Para Baixo Beleza Show De Bola Ele Também Tem Máscara Por Isso Que Eu Coloquei 3 Tempestade Devido A As Máscaras Que Ele Tem Devido As Máscaras Que Ele Tem Eu Vou 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 Bater Aqui Vamos Bater Aqui Para A Gente Ver Bater Aqui Ó Abóbora Travar Aqui No Próximo Torno A gente Já Faz Um Tributo Ele Tem Máscara Dos Amaldiçoado Então A gente Tem Temos Mais Duas Tempestades Tranquilo Para Usar Caso Ele Queira Colocar Alguma Máscara Então Aqui Está Bem Sossegado Outra Tempestade Agora É A Hora Vamos Fazer O Tributo Vamos Fazer Aqui O Tributo Aqui Vamos Tributar Aqui Certo Vamos Tributar E Vamos Passar Aqui Para Ele Ele Vai Usar Máscara E É O Esperava Por Exo Esperava Por Por Exo De Puxar A Última Tempestade A GENTE Vai Colocar A Piranha A Colocar Aqui A Piranha A GENTE Vai Sentar Essa Tempestade Vamos Ativar Essa Olha só a esperteza aqui Tira aqui a máscara dele Tira essa outra carta Já era Já era pra ele Agora Ativar Passagem secreta Vamos ativar aqui a passagem secreta Na nossa piranha Vamos usar aqui o Hiryoko O Hiryoko no dragão Branco Tirar metade do ataque dele E pôr na nossa piranha E vamos agora utilizar a prenda do Marte Vamos Sacrificar o nosso dragão Colocar todo o ataque Na nossa piranha E agora a gente vai Bater direto nos pontos de vida dele Tá aí 10600 Farmou Que é uma beleza Tá de rapariga Tem muita gente que não tem os Cerberus ainda Ou então não sabe Farmar de Cerberus Acha chato Ou Muitos não tem os Irmão Paradoxo Vitória de revanche Muitos não tem os Irmão Paradoxo Muitos não tem os Irmão Paradoxo Tá aí duas cartas Certo Aqui ó Quase né Aqui deu quase 8 mil Faltou só 100 pontos pra 8 mil Que de rapariga né De rapariga deu 7.900 Tá Então É Com o construtor do labirinto Provavelmente vai dar mais Então é isso pessoal Aqui É obrigado pela atenção Não se esqueça Aí de dar o like Se inscrever no canal Quem gostou do vídeo É Comenta aí E qual deck pra farmar Vocês acham mais fácil Obrigado Até mais Fui Tchau